Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal Estou aqui me preparando para gravar e vamos ver, acho que essa partinha também vai para o nosso vídeo Para vocês verem aqui como a gente produz o nosso trabalho Hoje, a partir de ontem, de hoje, estou dando uma nova estruturada Estou dando uma nova cara aqui para o nosso canal, aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal E a intenção é trazer todo dia para vocês um vídeo diferente, um vídeo novo Um vídeo gravado ao ar livre, né? Estou aqui em Sorocaba, moro aqui em Sorocaba, estou aqui E aqui é o Parque Campolim, né? É um dos muitos locais bacanas aqui de Sorocaba E aqui o Parque Campolim é um lugar muito tranquilo, né? É um bairro interessante, é um bairro nobre aqui da cidade Mas, independentemente disso, de ser um bairro nobre ou não Mas é um bairro muito legal Tem um parque muito bacana para a gente caminhar Várias pistas de caminhada, o pessoal toda hora passando aqui, né? Caminhando, né? Ouça Tá vendo? Passou um colega aqui caminhando, dando um trotezinho, né? Várias pessoas passeando com seus animais Pessoas de todas as idades, né? Então a ideia desse novo trabalho é todo dia eu vou trazer uma dica nova Um algo que ocorreu no dia anterior, né? Então perguntas que vocês me trouxerem no dia anterior Eu estarei aqui em Sorocaba ou se eu estiver viajando Em algum lugar eu vou gravar ao ar livre Sempre assim Eu vou gravar ao ar livre Uma resposta para vocês e algumas perguntas que vocês possam me trazer Ou algum depoimento que chegou E todos os depoimentos de vocês são importantes, né? Mas tem alguns depoimentos que mexem, mexem, mexem muito com a gente, né? Balança, né? E dentre tantos depoimentos Essa semana nós estamos aí em fase de cuidar de mais uma cliente, né? Da Rosana A Rosana, ela mora em São Paulo Já tem um vídeo aqui no canal Sobre o atendimento que eu fiz com ela Ela gentilmente gravou um depoimento Lá no meu espaço terapêutico Logo após a terapia, né? Enfim, eu vou deixar aqui nesse vídeo também Tem um link, né? Deixa eu apontar aqui em algum lugar Então aqui, ó Nesse local aqui onde eu estou apontando Vai aparecer o vídeo que ela gravou Lá no espaço terapêutico na semana passada Sexta-feira passada Hoje é sexta-feira, está fazendo uma semana Amanhã, a Rosana, né? Ela volta Fazer a sua segunda sessão A Rosana tinha um quadro de fibromialgia agudo Embora Em teoria, aí, pouco tempo de fibromialgia, né? Porque Normalmente as pessoas aí com fibromialgia Ficam aí 10, 20 anos Sofrendo, sofrendo E a Rosana, ela experimentou, infelizmente, o sabor da fibromialgia aí por 3 anos, né? 2 anos, 3 anos E isso não foi muito legal pra ela Ela sofria muito E no atendimento, ela foi fantástica, né? Ela absorveu tudo aquilo que nós propusemos durante a terapia E está encantada E isso é muito bom Porque isso deu uma mexida muito grande E ela voltou a um estado de vida mais tranquilo, né? Melhorou 50% na sexta-feira passada Então amanhã ela retorna E ela gravou depois um áudio Ela gravou um áudio muito legal E que eu vou, né? Com esse som da mata, né? Alguma coisa assim Colocar o áudio pra vocês ouvirem É muito gostoso ouvir, sentir, perceber O quanto o nosso cliente está melhorando Está conseguindo algo de melhor na sua vida Mexeu de novo Essas coisas vêm mexendo muito comigo Os depoimentos das pessoas estão Estão me deixando assim a flor da pele, sabe? Questões de fibromialgia Tantas palavras O pessoal fala, 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 fala Que fibromialgia não há o que fazer Mas como não há o que fazer Tantos depoimentos que a gente vem alcançando Conseguindo A Rosana A Shirley lá no norte, lá do Mato Grosso Em Paranaíta, né? Outras pessoas, Brasil afora E com tantos depoimentos Por que as pessoas não acreditam Que é possível O que move a pessoa O que está plantado na cabeça De cada pessoa que sofre com fibromialgia Que não é possível Como você se permitiu Como você se permitiu Deixar isso enraizar na sua mente Que não é possível Aliviar as dores Como é possível Como você deu permissão Para que isso não seja possível em sua vida É difícil Não é fácil Não estou dizendo que é fácil Se livrar da fibromialgia Mas é possível É possível Desde que você realmente queira Precisa querer de verdade Querer Eu quero me livrar desse negócio Aí você consegue Você consegue Eu sou Roberto Rodrigues Eu sou reflexo terapeuta podal Atendo meus clientes aqui em Sorocaba Dou cursos também Ensino as pessoas a fazerem isso A Simone lá em Paranaíta Aprendeu e aplicou na mãe dela Vocês conhecem a história Vocês já conhecem a história Mas também eu vou colocar o vídeo Para vocês assistirem Que está aqui Em algum lugar Aqui vai aparecer o vídeo Da Dona Shirley Eu mostrando um tapete E tal Que ela fez É um depoimento incrível 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 E a Dona Shirley Ela não tinha 3 anos De fibromialgia Como a Rosana tinha A Dona Shirley Tinha 20 anos De fibromialgia Não é 2 anos Não é 2 meses É 20 anos 20 anos Então E se ela Melhorou Se ela se permitiu Se melhorar Por que você não Fica essa pergunta Por que você não se permite Se livrar de tudo isso Por que O que te prende Acreditar que não é possível Vou viver eternamente Com essa questão Com essas dores Se você quiser melhorar Existe como Existe como Eu sei Eu sei como fazer Eu sei Várias pessoas no Brasil Já sabem como fazer Estão fazendo o curso comigo Se você quer fazer o curso De auto-aplicação Você faz Para se aplicar Mas se você for atendido Por um terapeuta Ou uma terapeuta Que aprendeu a fazer Que sabe como fazer Busque na sua cidade Alguém que saiba Se você não sabe Alguém que saiba Entre em contato comigo Quem sabe Na sua cidade Tem algum terapeuta Que fez o curso comigo E que aprendeu Como se livrar Como fazer isso Então procure Acredite É possível É possível Não deixe Que plantem na sua cabeça Que isso não há o que fazer Há o que fazer Há o que fazer Porque todos os clientes meus Que passam comigo Que acreditam Se deixam Se converser Se deixam Se permitir Que é possível Então acredite Fibromialgia Há o que fazer Há o que fazer Só que você precisa Se permitir Se permita Se melhorar Se permita Abra-se Se permita Se permita Então esse é o recadinho De hoje Em algum momento Aqui do vídeo Eu vou colocar Ou já coloquei O áudio Bom dia Boa tarde Boa noite Sejam todos Bem-vindos Mais uma vez Aqui no meu canal No Youtube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal E vocês já vêm Acompanhando Hoje Que eu Estive hoje No Parque Campolim De manhã Agora Todos os dias Terão vídeos Gravados Na parte da manhã Dando um bom dia Para vocês E trazendo Informações Respostas Para os questionamentos Que vocês Vêm trazendo Para mim Ao longo do dia anterior A ideia É vocês trazerem Perguntas E no dia seguinte Eu saio Para algum canto Alguma praça Algum lugar Bacana Aqui na cidade Para trazer A resposta Ao ar livre Tirar vocês Um pouquinho Desse ambiente De escritório De estúdio E levar vocês Para um ambiente Mais natural E um dos enfoques Do dia de hoje Foi o depoimento É o depoimento Da Rosana A Rosana Ela já Está aparecendo Aqui na tela Eu vou soltar Esse áudio Que a Rosana Nos trouxe Porque ela passou Por terapia Comigo Na sexta-feira passada Hoje é sexta-feira Mais uma vez E amanhã Sábado Ela vem Para a sua Segunda sessão Comigo A Rosana Ela mora em São Paulo Ela está vindo De São Paulo Diretamente para cá Para Sorocaba Para passar Por terapia Comigo E eu vou convidar Vocês Para ficar comigo E ouvir Esse áudio Que ela gravou Que está Fantástico 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 Ouçam comigo E depois A gente volta A se falar Boa tarde Pessoal Hoje Eu posso Dizer com certeza Que eu Estou muito feliz Até Pela condição Que eu Me encontro Hoje Eu tive Sexta-feira Com Lá no espaço Com o Roberto E Eu fiz a minha Primeira sessão Eu cheguei lá Com muita dor Eu já estou Há Três anos Lutando Três anos Com a fibromialgia E Há dois anos e meio Dores muito intensas Vinte e quatro horas por dia Sem conseguir dormir Sem conseguir dormir A noite E dor o tempo Todo E de uns Seis meses Para cá Muito pior Me sentindo Me sentindo muito debilitada E por intermédio De um amigo Que Estava pesquisando Sobre fibromialgia Na internet E ele encontrou a Simone No Mato Grosso E eu entrei em contato com ela Ela me passou O contato do Roberto Mas a Simone já foi uma pessoa De luz Assim Muito positiva Inspiradora E ela me fez acreditar Que Nessas técnicas Eu encontraria Uma solução E eu acreditei Eu até fiz um vídeo Com o Roberto lá Que eu falei Que eu estava Me sentindo Num túnel Escuro Não tinha Uma luz Lá no fim desse túnel E hoje A partir do momento Que eu conversei com a Simone Eu já encontrei Eu já comecei Já ligou essa luz E estando lá com o Roberto Foi Foi muito bom Porque Eu sou muito grata Pela Pela atenção Pelo carinho Pelo profissionalismo Obrigada E pela dedicação E O fruto De De Todo isso Foi Uma Melhora Instantânea Eu Eu Comprovei Isso Assim Acho que Só de falar A gente Pelo estado Que Que nós Ficamos É É difícil Até de acreditar Mas Foi Em vista De como eu cheguei Em vista De como eu saí De lá Assim Eu senti um alívio Imediato De 50% De tudo Que eu estava sentindo E A noite De sexta Para sábado Eu 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 Dormi Como há muitos anos Né Há dois anos e meio Eu posso dizer assim Eu não Não lembro de ter tido Uma noite De sono Igual eu tive Aquele sono profundo Aquele sono Que Você Fecha o olho E apaga Foi isso que aconteceu Comigo De sexta Para sábado Ontem Quando eu acordei Era nove e meia Da manhã É Me sentindo Outra Pessoa É Totalmente Leve A mente Descansada Sem aquele Foco Intermitente Da dor Aquela coisa Pulsante Não senti Isso É Há muito tempo Eu não Não saio de casa Eu não tenho Uma vida social Eu estava assim Isolada Não tinha vontade De sair E Hoje Eu já acordei Também diferente Uma vontade De De sair De ver As coisas lá fora E Me encorajei Até de Almoçar fora Uma coisa que há muito tempo Eu não fazia Que legal Enfim Eu senti uma diferença Gigantesca De como Eu estava E de como Eu estou me sentindo Hoje Mais leve Menos tensa A dor Ainda tem Alguns pontos Assim Que está Doendo Mas não é aquela dor É Constante E Que deixa Você irritada Enfim Não Ela não está Me incomodando Ela está aqui Mas não está Me incomodando E Eu acredito Que é só o começo É uma jornada É um desafio E Eu via Eu via E falava Da fibromialgia Como um problema E hoje Eu vejo Como Uma Um desafio E uma jornada E uma jornada Que eu tenho Que vencer Todos os dias Um dia De cada vez E procurando Me Essa Sequência Da sequência Nisso Nessa melhora Fazer Fazer com que ela Seja Gradativa E é muito bom Muito bom Sentir O que eu estou Sentindo De sexta-feira Por volta Das 17 horas Até hoje E acredito Que Todos os meus dias Cada dia Eu vou estar melhor Um beijo A todos Nossa senhora Falar o que Rosana Você quer me matar Desse jeito Obrigado Por Poxa Um depoimento Desse assim Que mexe Mas mexe Muito com a gente É Isso é colheita A gente colhe É um Poxa De novo Vocês Que passam comigo Que me deixam Depoimentos Me deixam aí Sem palavras É É É Muito bom Ouvir isso Da Rosana É Muito bom Ouvir isso De todos vocês Que vem passando Por Pela terapia Comigo É bom Ouvir isso De todos vocês Que vem passando Por terapia Com os meus alunos Né Que estão aprendendo Fazer Estão fazendo Né Poxa Obrigado Rosana Obrigado Obrigado mesmo Que bom Obrigado por você Me permitir Te ajudar Obrigado Por você Se abrir Por você Se expor E Assim A gente tem como Ajudar Tá bem Então fica aí Essa mensagem Da Rosana Que é Plenamente possível Aliviar Essas coisas De dores É plenamente possível Basta você Basta você aí Que infelizmente Sofre hoje Com isso Acreditar Acredite que é possível É plenamente possível Tá bem A Rosana Tá em tratamento Amanhã Ela estará Conosco Aqui em Sorocaba Mais uma vez Ela vai se deslocar De São Paulo Pra cá Mais uma vez Vai passar por terapia Depois vai voltar Pegar o ônibus De novo E voltar pra São Paulo É Obrigado Obrigado E vamos em frente Pessoal É Acredite Você que sofre Com fibromialgia Acredite Há o que fazer Há o que fazer Se você quer saber mais Aqui no vídeo Tem aí nas descrições O vídeo Tem o meu contato Tem um link Pra você clicar Pra receber vídeos Aulas que a gente Vai produzindo Que vocês podem Estar aí recebendo Também Tá bom Rosana Obrigado Um beijo carinhoso Pra você Um beijo carinhoso Pra todos e pra todas Um abraço Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Muito obrigado Rosana Pelo seu depoimento Deixou um depoimento Lá em vídeo E agora também Deixou um outro Depoimento em áudio Foi muito legal Foi muito legal Foi muito bacana Tô muito contente Muito, muito, muito Muito, muito, muito Contente Tá, muito contente E espero que você Possa também Melhorar Avançar Né O pessoal passando aqui Da Polícia Militar também Dando toda a segurança Pra gente aqui É, é possível Sabe, é plenamente possível Avance Avance, avance Acredite E a emoção Está a flor da pele Eu falo isso com vocês Eu fico todo É, extasiado Eu sei como fazer E quero que você aprenda Quero que você aprenda Ok Aprenda a fazer Aqui no meu canal No Youtube Tem muitos vídeos ensinando Vídeos abertos Que você pode assistir Ah, mas eu queria Ah, mas eu queria um passo a passo Certinho Eu queria até Eu quero aprender a fazer Eu quero aprender a fazer Certinho Acompanhando o seu passo a passo Então faça o curso Tá muito fácil fazer o curso Faça o curso Né Pra se auto aplicar Faça o curso também Pra ter como profissão Pra você trabalhar Faça o curso Tá bem Fica um abraço meu Pra vocês todos Muito carinhoso Né Então acredite É possível É possível Mas você precisa acreditar Você precisa acreditar Então a dica Pros meus alunos aí É trabalhem A confiança no seu cliente Enquanto o nosso cliente Não tiver Aquela confiança No nosso trabalho Enquanto ele não tiver Literalmente em nossas mãos Né No sentido terapêutico De falar No sentido ético De falar Né O cliente tem que estar Na nossa mão Quando o cliente Tá na nossa mão Né Eticamente falando Terapeuticamente falando O resultado vem O resultado vem Ele vem somando 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 E aumentando Esse número de pessoas Que estão aí Se aliviando das dores Tá bem Então fica esse recado Trabalhe com o seu cliente Trabalhe em você Essa confiança Acredite que é possível Um grande abraço A todos A todas E nos vemos No próximo vídeo E não esqueça De compartilhar o vídeo Gostou do vídeo Compartilhe Comente E vamos em frente Tá bom Um abraço A todos A todas Nos vemos No próximo vídeo Até mais Tchau Tchau